Acreditem, hoje tivemos outra atualização na dieta e temos menos comida ainda, yeeey! Fala galera, saudações meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos a 9 dias da competição, entramos na reta final, contagem regressiva agora né, 10, 9, 8, 7, é dígito singular, já é contagem regressiva total mano, então a gente tá começando aqui mais um vlog pra vocês, mais um daily vlog, mais um dia de rotina. E o que a gente vai fazer hoje? Passar fome? Não, não. O que a gente vai fazer no shopping hoje? Cara, hoje tem várias surpresas na real. Ai meu Deus. Nossa, hoje tem várias surpresas. Vai contar o que? Tu não vai contar, conta só uma né? Ou tu vai contar as duas? Não, conta só uma. Conta só uma. A gente vai fazer algumas coisas hoje, vocês vão ver no vídeo de hoje, mas que vocês me pediram muito e eu tô fazendo também por vocês, mas por outro motivo muito especial pra mim. Então vocês vão já saber, estamos aqui, primeira refeição, 6 claras, 1 ovo, meu frango, 50 gramas de banana apenas, acreditem hoje tivemos outra atualização na dieta e temos menos comida ainda, yeeey! É isso aí mano, menos comida ainda, meu chá de camomila pra começar bem o dia, tranquilão. E é isso. Nessa refeição aqui eu vou botar mostarda. E canela. Exatamente. Mostarda e canela. E é isso. Seja muito bem-vindo, tá chegando o vídeo agora, já sabe, senta a mão no like, vem comigo, não esquece seu like, é muito importante pro crescimento desse canal, porque o YouTube divulga os vídeos, comenta aqui o que você achou e let's go! Ok rapaziada, chegou a hora, tô aqui com o Paulão, hoje a gente vai fazer um negócio bem diferente hein Paulo? É. Vocês pediram muito e o que eu vou fazer hoje também é por vocês, mas não é só por vocês. O que eu vou fazer hoje também é uma homenagem a uma pessoa, vocês vão já entender tudo que tá acontecendo aqui, mas é isso, vamos dar um tapa nesse visual, vamos deixar ele um pouquinho mais clássico. Oi? É verdade. Não. Pronto? É nervoso? Cara, você ficou feio. Não é café mesmo. Tá de boa, é, tranquilo, tipo... Vocês pediram, é, eu sei que eu vou ter que raspá-la de novo, mas eu vou ter que tirar de novo, lembrando que a gente tá fazendo isso aqui nove dias antes da competição, porque a gente viaja domingo e o Paulão só podia hoje, hoje é quinta, então a gente vai fazer hoje, viaja domingo e só compete no outro sábado, então provavelmente lá eu vou ter que dar mais uma paradinha. só um detalhe linda, porque ainda vai tá curta. A barba já vai tá marcada. Não, a barba já vai tá crescendo. Aí eu vou ter que tirar de novo, mas a gente já deixa o formato que eu quero aqui. E aí eu vou ver se eu acho algum salão lá e aí eu só falo, ó, só tira isso aí e aí eu vou ter que tirar de novo e aí eu vou ter que tirar de novo. Eu tô igual o Leôncio, mano. É isso, mano, vocês pediram esse visual, vocês pediram a bigodeira, aqui está a bigodeira. O bigode clássico veio, coloquei, apesar de não gostar desse visual e achar que não combina nada, achei que ficou horrível, odiei, mas eu fiz isso aí pra vocês e vou subir assim. Como eu disse pra vocês antes, esse bigode, ele não é só a questão do visual clássico, ele também é uma homenagem ao meu avô que faleceu alguns, um pouquinho mais de um mês e meio atrás, por conta do vírus, ele se foi e o meu avô, nós éramos muito próximos. Quem viu os vídeos aí mais pra trás, eu não quero voltar nesse assunto, mas sabe o quão próximos eu e meu avô éramos e foi um baque muito grande, o maior baque da minha vida, de longe. E o meu avô foi um cara que desde novinho, desde a época da adolescência, assim, tipo, ele sempre usou o bigode. Era uma marca clássica do meu avô, né amor? Era o bigode dele. Era muito ele. Então esse bigode também é uma homenagem ao meu avô. Tô feio pra cacete, eu sei disso. Eu não achei que ele tava feio. Comenta aí o que vocês acham. Comenta aí embaixo o que você achou, comenta aí embaixo se você curtiu o visual, comenta aí embaixo se você acha melhor rapar logo o bigode e o meu rosto lisinho, vai de bigode mesmo. Vai, porque é o que tu queria. Não, eu não queria, eles queriam. Ah, então pronto, é o que eles querem. Eles queriam. Eu odeio esse visual. Bora pro seguinte, bora competir de bigode, daí no dia seguinte a gente tira pra ver como vai ficar. Tá, pode ser. Ei, para de gritaria, mulher. Que isso. E galera, aqui em casa é assim, mano. É um circo. É um circo. É o dia inteiro isso. Mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Hoje é de longe o pior dia dessa preparação. Eu tava conversando com o Julião agora, eu falei, cara, eu tô assim. Eu tô me levantando. Você tá sobrevivendo. Eu tô me levantando e a sensação é que eu vou cair duro. Que eu vou apagar, que eu vou desmaiar. Minha visão tá turva. Eu tô sem conseguir me mexer. Eu tô completamente acabado. Hoje são duas horas da tarde e eu não fiz cardio ainda. Porque se eu fosse fazer mais cedo eu ia morrer. Eu ia sucumbir. Eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Tá realmente de foda hoje. Eu tô estressadíssimo. Não é um dia bom pra mim. Tô bem abalado mesmo. Hoje tá tenso. A gente tem algumas coisas pra fazer hoje. Tem que fazer carro de treino. Então vamos fazer as obrigações do dia. Agora com esse novo visor. Vou falar pra vocês. Uma das partes mais difíceis de hoje. Tá sendo sem dúvidas o frio. Tá muito frio. Cara, o frio que tá hoje não tá nem fazendo sentido, cara. Não tem lógica. Tá surreal. Ah, esse solzinho agora dá uma aliviada. Mas, mano, tá um gelo. Nossa casa parece que tá um polo norte lá dentro. Parece que tem um freezer ligado. Hoje a máxima é 17 graus e a mínima é, sei lá, 10, 9, sei lá. Vou ter que fechar a tuba aqui na academia. Porque senão não tem quanto tempo. Eu acho incrível que tem gente que de fato treina aqui com tudo aberto nesse gelo. Não consigo, velho. Dei nem pump. Dei nem pump. Ah, vamos lá, velho. Sem pensar muito. Vamos só passar por isso. As oito, provavelmente mais oito sessões de carga até a competição. Desculpa. Rapaziada, olha que coisa. Eu tava me sentindo muito mal, vocês estão ligados. E chegando aqui, esquentando o corpo um pouquinho, comecei a me sentir melhor. E, bom, puxei um pouquinho mais o cardio. Fiz 40 minutos. Falei com o Julião que ia fazer 40 hoje. Liberou. Isso. 40 minutos. Murcho, mas com algum pump. E agora, adivinha só o que eu vou fazer. Talvez, só talvez, eu esteja me acostumando um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, tá até esquisito. Vocês acham que eu tô mais novo, mano? Comenta aí. Não sei. Não sei se mais novo seria a palavra. Vamos nessa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 É nós? Amanhã, oito dias para a competição e a gente se vê amanhã. O que é isso?